O que fala de outra coisa não sabe, só o que não é brancelou, se atacando o marido assim, não é? Não, claro, se a mulher vai pra cá, se não alguém, mas a gente, a gente vai pra cá, se não 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 vai pra cá. O que fala de outra coisa não sabe, se não vai pra cá? Aquele momento que eu quero falar de você, meu irmão, esse meu irmão brinca de amor. Que chamou? Que iludida, iludida, ele sabia que ia morrer, ele vai vir pra cá, vem pra cá, tudo isso, eu vou passar, minha irmã, eu estou...